Olá, amigos do Billy e do canal Bonsai Dicas, tudo bem, Billyzinho? Hoje eu vou mostrar para vocês a sequência do nosso cuidado do nosso bonsaizinho de supermercado, o bonsai fake, mas que sim, que é uma mudinha bem promissora que dá para fazer um bonsai. E como vocês podem ver, eu não exagero quando de qualquer espaço é necessário, suficiente, para criar um bonsai. Então, no parapeito da janela, gente, é sério, aqui está a janela. Aqui está o nosso próximo projeto do canal, que eu consegui ontem, encontrei uma figueira maravilhosa com um tronco bem grosso e ótimas raízes. Quer saber como é que isso aqui vai virar um bonsai? Se inscreva no canal, ative a notificação do YouTube e não perca os próximos vídeos. A inscrição de vocês é muito importante para a gente, a gente está começando no canal. Então, cada inscrito é uma comemoração, é uma alegria para a gente ter vocês aqui conosco. Sem mais delongas, vamos levar esse bonsainzinho para a mesa e mostrar para vocês o que a gente vai fazer com ele hoje. Então, pessoal, vamos começar os trabalhos de cuidado. Antes de mais nada, eu gostaria de lembra-los que quem está acompanhando o canal desde o começo, ou já viu os vídeos anteriores, sabe da minha tristeza de quase ter matado o meu bonsai preferido. Sim, meu querido bonsaizinho de romã. Não é exatamente um bonsai, gente. É uma muda, está crescendo aqui. Num vasinho de bonsai, vem escrito bonsai ainda, mas é bem mequetrefe. Sabe aquele de mercado? Card aqui em cima, quase matei esse bichinho, exagerei no adubo e tá, se recuperando. Scooby também ficou triste. O que foi, Scooby? Quase matou o bonsai, né? Para vocês terem uma ideia da diferença que faz um vaso em uma planta correta, também fiz um videozinho aqui, card aqui em cima, para acompanhar. Vou deixar os dois na descrição para quem quiser ver. Esta muda eu comprei faz um ano, mais ou menos. E essa aqui eu cuido já faz uns três. Olha a diferença. Só por quê? Por causa do vaso. Vou até me abaixar aqui para vocês verem exatamente a diferença. Não é muita altura, mas é o suficiente para as raízes desenvolverem melhor. Então, se você comprou o seu vasinho de supermercado, independente de qual bonsai é, a primeira coisa que eu recomendo é passar para um vasinho maior para criar raiz. Qualquer vaso maior, até uma garrafa pet, um balde velho, já ajuda para se desenvolver melhor. Por que eu particularmente gosto muito do bonsai de romão? Porque ele é lindo. É sério. Tá vendo que já está começando a nascer uma florzita aqui? Ele nasce flores constantemente, umas três, quatro, cinco vezes no ano. Ele fica laranja de tanta flor e cresce pequenas romãzinhas. Não dá para comer. Essa aqui já está murchando, está feia, porque quase matei o bonsai, né? Mas ele fica muito bonito. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar para vocês uma técnica, utilizando arame, para envergar e dar movimento. O Scooby também quer dar movimento. Ou ele quer comer. Não, não come a frutinha não, está velha, filho. Ou não, amorzão. Não pode. Quer biscoito? Não comeu biscoito? Eu quero aquilo ali, ó. Eu vou roubar. Eu vou comer a romã. Um momentinho, gente. Preciso dar atenção para o Scooby. Essa técnica, inclusive, eu aprendi com um bonsaísta renomado. Muito legal. Eu vou deixar o link na descrição. O McDonald's Fernandes, do canal ABC do Bonsai. É simplesmente o maior canal do Brasil na internet sobre bonsais. Sim, eu estou recomendando o Coleguinha. Ele é muito bom, gente. Assista os canais, os vídeos dele. Tem praticamente 10 anos de vídeo na internet. A gente está aqui começando e trazendo dicas para vocês importantes, simples. Mas se você quer um cara mais profissional, recomendo o McDonald's Fernandes. Ele é bem bom. Ele tem cursos online, inclusive, para quem quer se especializar na arte do bonsai. É uma técnica que eu aprendi com ele. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho do arame que a gente vai fazer. O que a gente quer fazer? Dá mais movimento a este bonsaizinho, enquanto o Scooby brinca nos meus pés. Não é, Scooby? Vocês estão vendo que a árvore já está um pouquinho envergada? Naturalmente, ela cresceu para o lado. Mas o que eu quero fazer é deixar ela bem envergada, para dar um movimento bonito de um formato S. Para ali na frente, quando a gente podar, plantar e começar a criar uma pequena árvore, você tem um movimento do caule e uma bela árvore se formando. Seguindo, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu vou utilizar o arame de 2 milímetros. Está até bem grosso, mas eu acredito que eu vou deixar ele por bastante tempo. Então, vou utilizar uma bitola um pouco maior. Ai, eu não tenho arame em casa. Socorro, como é que eu vou fazer isso? Gente, não se preocupem. Algumas semanas atrás, a gente fez um vídeo de como fazer a mesma coisa, utilizando estacas e fita isolante. Então, clica aqui no card ou segue no link na descrição que eu vou deixar para vocês. Dá para fazer a mesma técnica sem gastar dinheiro. Mas, para quem tem um arame, nova técnica, vou ensinar para vocês. Se você tem um arame, isso é bem legal de usar. Basicamente, a gente vai desentortar esse arame, não vai se usar em rolinho. E eu vou fazer um arco ao redor do meu querido bonsaizinho de romã. Vou cortar aqui o tamanho do fio e daí eu mostro para vocês na sequência como é que a gente faz isso. Uma coisa muito importante se você vai utilizar arame, tá? Preciso de um alicate de cortar arame. Não precisa ser um alicate de bonsai, tá? Isso aqui é um alicate literalmente de fiação elétrica, que eu já tenho em casa. Então, não preciso comprar coisa. Mas, para cortar esse fio e lindinho, chegou até a enrolar aqui no microfone. Olha só, gente. Então, novelado. Para de balançar, querido. Isso aqui é feito de alumínio. Está tratado para não estragar, mas é alumínio. Então, é fácil de cortar, mas sim precisa de um alicate. Ou um alicate comum mesmo, que você pode utilizar aqui a parte central de corte, tá? Eu utilizo esse alicate para desapontar aqui, de apertar, para deixar ele bem retinho também. O que eu preciso? Medir. Como vocês podem ver, eu vou utilizar um tamanho acima do bonsai. Por que isso? Porque o bonsai vai crescer e eu posso querer mudar e apertar ele novamente. Então, eu vou usar... Vou fazer um arco um pouco maior do que o bonsai. Bem enterrado na terra. Então, basicamente, é isso. Fazer um arco ao redor do tamanho do bonsai. Feito o nosso arco, pessoal. Vou agora aprofundar ele na terra, deixar ele bem firme e mostrar para vocês como a gente vai seguir a amaração. Colocado o nosso aramezinho no lugar, como você pode ver, um pouquinho mais alto que o nosso querido mudinha de romã. Uma coisa muito importante, a gente tem que ficar bem firme na terra. E como o vaso é pequenininho, não está ficando firme. Então, o que eu fiz? Aproveitei o fundo do alicate e bati bem a terra, aqui nas pedras, para ficar bem firme. Caso contrário, o nosso querido arame vai escorregar e daí não vai ficar com o formato que a gente quer. Para amaração, coisa bem simples, vou utilizar barbante, tá? O que a gente vai estar fazendo? Vou amarrar do lado de cá, para continuar envergando. E em cima, para o outro lado. Vai ficar um S, basicamente. Uma dica importante para amarrar com barbante. Vocês estão vendo que eu amarei um pouquinho mais para baixo do máximo onde ele encosta. Por que isso? Falga. O galinho vai crescer e eu não quero que o barbante marque. Também tem várias e várias voltas para fazer praticamente uma parede de algodão aqui, para justamente não marcar o caule, senão vai ficar feio, né gente? Concluído, gente. Como vocês podem ver, é só um movimento leve. O que vai acontecer? O tronco já está crescendo para o lado e vai dar essa volta. Aqui em cima, o tronco vai acabar ficando mais envergado para cá. E por que eu disse que era importante o arame ser mais alto que o bonsai? Conforme a árvore crescer, eu vou pegar e amarrar para aquele lado. Eu vou ficar com o movimento de um S. E aqui em cima, depois do tronco, com essa voltinha, eu vou podar a planta para começar a brotar ela da maneira que eu quero. Isso vai levar um tempinho. Outra coisa importante agora que a gente vai fazer para cuidar. Brotos embaixo aqui, gente, não serve para nada. Então esse aqui, inclusive, está pequenininho e fininho. Eu vou arrancar até com o dedo e está resolvido o problema. Volta e vê que eu boto o passe cicatrizante de tantos brotinhos que eu já tirei aqui embaixo. Por que eu não quero um broto aqui embaixo? Eu não quero que o tronco fique grosso embaixo, com uma muda para cima. Eu quero que ele cresça aqui para cima. Depois a gente vai começar a ter um direcionamento dos galhos desse romanzeiro quando eu tiver outros troncos grossinhos aqui em cima. E isso vai levar bastante tempo, gente. Então, calma, paciência, resiliência são as artes de criar um bonsai. Por isso que, inclusive, eu indico, gente, se você é uma pessoa meio estressada, cansada da vida, assim, sabe o que eu quero fazer. Crie bonsai, gente. Uma santa terapia. Você cuida da sua plantinha. Você aprende na marra a ter paciência, porque é um trabalho de longo prazo, de longos anos. Longos anos, sim. Ninguém vai fazer um bonsai em um ano ou dois, gente. Então, assim, super recomendo. Para quem quer acompanhar todos esses outros vídeos, não deixe de se inscrever no canal. A inscrição de vocês é super mega importante para a gente. Como eu disse no comecinho do vídeo, cada inscrição conta. Estamos quase com 100 inscritos. Quem sabe a sua inscrição vai liberar o URL do canal. Sim, não sei se vocês sabem, mas a URL do canal libera com 100 inscritos. E a gente vai ter o www.youtube.com.br Tapa no dedão, que isso ajuda a gente a saber que está contribuindo. Comentários, dúvidas. Coloquem todas as suas sugestões. Coloquem suas dúvidas. Perguntem, que a gente vai trazendo isso nos próximos vídeos da nossa série do bonsai fake de supermercado. Sim, é fake, mas dá para fazer um maravilhoso bonsai com aquela mudinha que você comprou. Ou ganhou de presente. Grande abraço do Rova. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.